Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olha para isto! Olá! Era um copo três, se faz favor. Copo três! É verdade! Olhe! A tiberna é ali! Ai, maestro! A tiberna é ali! Ai, que o pequeno é bexeroque! Olhe lá! Fico você desde já avisado que eu sou um homem com a H antiga portuguesa. Está bem? Para mim o vinho é com mais mulheres. É às três de cada vez, agada maluco! Ai, que mentiroso! Olhe! Mira! Aqui tem uma copa capaz de levantar o muerto. É para o espanhol, é disso mesmo que eu preciso levantar o muerto. Que eu tenho a andar tão aí embaixo. Mas tão aí embaixo, logo eu, logo eu que sou o maior garanhão cá em Portugal. Olhem para isto! Mas quem é você que eu não estou a reconhecer? Ai, você não está a reconhecer. Eu vou-lhe dar uma pista. Eu sou um homem da vida. Ah! Eu conheço as mulheres da vida! Todas! E nota-se! Todas! Deves conhecer, deves! Com essa aparência, deves conhecê-las todas! Parou! Eu vou-me apresentar com dignamente para todos vocês. My name is Zezé Caipirinha para todos vocês! Olá! É o Caipirinha! É gente linda, é gente linda! Diga lá! Oh Caipirinha! O que é que tu fazes na vida? Olha o que é que eu faço na vida! Eu faço mais é pela vida! Observe fácil! Andares pente-se! Ah! Eu já estou a ver quem o senhor é! Até não lhe disse! O senhor é aquele que vive de engatar inglesa! Na época alta! Porque na baixa murcha tudo! Quer dizer, tudo aquilo que tem as saias! Eu não quero ofendê-la! Você é chefe de escoceses! É! Senhor, é que quem vê as saias ao vento não vê o que está lá dentro! Olha para isto! Olha para isto! Olha para isto que vergonha! Até lhe salto os olhos para lá, Varadona! Isto até me faz lembrar uma história que se passou comigo e que eu vou relatar! Houve um dia que eu saí de minha casa, treclarec, 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 fui engatar uma inglesa! Quando eu me cheguei ao pé dela e perguntei-lhe o nome que a inglesa é mais ou menos assim! What's your name, darling? Vocês sabem o que é que ela me respondeu? Diogo, era um homem! Epá! Imagina que eu já tinha mergulhado de cabeça! Está mal! Por causa dessas coisas é que eu na praia só mergulho de cabeça depois de apalpar muito bem o fundo! Ou então só se estiver tudo muito claro! Ó espanholi, o problema é que às vezes à noite não se vê muito bem o fundo! Estás a cumprir a prioridade! Diga lá! Não tenho estes problemas comigo! Sabes que eu à noite... É lá! Eu à noite até tenho o estábulo em cima fechado! E tem, sim senhor! Não seja o rico atadinho do rapaz! Fechado pela parte da frente! Porque continua com a entrada aberta pelas traseiras! Ah! 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 Estão a bater palmas! Pois estão! Ah é? Pois eu agora vou a moar! Já estou! Não a moar nada! Venha para aqui, sá favor! Venha para aqui, sá favor! Nada vou que eu estou a moar! Mas eles querem ver o número até ao fim! Não me interessa! Querem ver como eu convenço! Se viés para aqui eu chamo-te Conde Whitecast! Ai eu vou! Eu vou! Olha! Já cá estou! Já cá estou! Diga uma coisa! O senhor trabalha principalmente de noite! Ah! Pois com certeza! Eu sou o verdadeiro profissional da noite! Ah! Então e começa por onde? Olha! Começa por onde? Pergunta tão estúpida! Onde é que se começa? No princípio! Nos drinks! Nos rumis! Mas você vai logo direto ao rumi! Olha para isto! Até se bamboleia tudo! Não é rumos de pouca vergonha! Não é rumos de beber! É whiskeys! É vodkas! É rumos! É caipirinhas! É isso tudo! Oh Zezé! Diz-me uma coisa! Qual é a bebida preferida das inglesas habitáveis? Uma vergonha! Bebem tudo aquilo que lhes aparece à frente! É whiskeys! É vodkas! É caipirinhas! É caipiroscas! Até... Cóteles mixas! Mixas! As delas com as mixas não se chafam! Oh senhor! Vocês os entontecem-me! Não é mixas de mixas! É mixas que é um coquetê russo! É russo! Ai sim! Isso realmente... Oh Zezé! Diga uma coisa! E como é que elas ficam apaixonadas por você? Oh Manolo! Elas não ficam apaixonadas! Elas olham para ele e ficam api-chonadas! Ah sim senhor! Que gracinha! Desta vez o Vladimir tem toda a razão! Muito bem! Fiquem vocês sabendo que depois de uma noite de amor comigo... As bifas ficam completamente agarradas! Então... Então e você? Eu agarro uma carteira delas! Então tu achas isso bem? Depende do recheio da carteira! Oh! Que boche! É um idiota! Não lhe admito! Não lhe admito! Eu sou um patriota! Está bem? Um patriota? Sim senhor! Vocês já haviam o sacrifício que eu tenho que fazer... Todas as noites! Para espalhar filhos pelo mundo inteiro! Como dizia o Camões aquele grande senhor que a vossa licença até vou declamar e... Amando! Espalharei filhos por toda a parte! Se para tal me ajudar o Viagra ou a Arta! Ai que lindo! Ai que lindo! Isto é poesia! É poesia! É poesia! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! Todos querem ser Camões! Mas ninguém quer ser Zaro Olho! O senhor, desculpe-me, mas o senhor é um proxeneta a viver à conta de um das pobres turistas! Ai é! Eu vivo à custa dos turistas! Se o vieres à custa dos turistas, cada um na sua, ninguém vai... Vocês é! Olha o país que organiza o europeu de futebol! É! O Rock in Rio e tudo! Não se pode dar ao luxo de ter no seu seio homens que vivam à conta das meninas! Ai coitadinho! Está ofendido! Pois ele preferia viver à conta dos homens! Está certo! Mas fica vocês sabendo que há por aí muito homem a viver à conta das mulheres! Está bem? A viver à conta das mulheres! Olá, Larileche! Chamou! Por isso eu te falava! Ah! Ah, senhor! Ah, Suzeze! Mas afinal, quem são os homens que vivem à conta das mulheres? Sim! Quem? Olha quem! Os ginecologistas! Ah! Olha agora que eu gosto! Olha queres ver? Olha aí! Oh! Corridinho, corridinho, corrida atrás das camones! Faço filhos com jeitinho sempre longe dos miroques! Fui um dia a um bordel e com uma gaja com banda! Tinha as barbas do Fidel e um churto da banana! Ah! D nutrition! Ah! Hey, Hériops. Zezé, corridinho, corridinho para o que der e vier... Oh Manuel, não sei o que é que tenho hoje, este homem olha pra isto... Ah, ah, todo eu vibro, parece que tenho dentro de mim um tramo de terra, disparado. Quem te enterra sou eu mas é duas lamparinas dessas fuças, tu não vis que é o telemóvel a vibrar? Ai, disparate, pois. É que eu sou muito sensível. É o telemóvel que está no modo vibrador, que é para não acordar algum espectador que esteja a dormir. Eu vou atender. Está lá. Olha que é uma chamada. Com licença. Está lá. Não interessa. Ai, não interessa. Mas quem é que te ligou? Ligou. O tinini, 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 titi. Como é que tu disseste? Ligou. O tinini, 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 titi. Mas era para mim. Era Lolita. Ai, Manolo. Então tu agora dás o meu número de telemóvel às gajas para elas te ligarem. O que é que tu queres? É para elas não me controlarem. Olha, tu ainda agora chamaste proxeneto, às vezes é caipirinha. Diceste que ele era um malandro. Vivia à conta das mulheres. Tu és pior que ele. Engatas as gajas à minha costa. Ah, meu chulo. Malandro. Tu devias ter. Era vergonha na cara. Esta merece palmas. Mariposa, tu agora ofendeste-me de uma maneira que eu nunca pensei que tu fueras capaz de me ofender, mariposa. Desculpe, auê. Não é para rir, é para cantarmos todos. Vai, quero ouvir. Desculpe, auê. Eu não... Eu não queria amar vocês. Olha, eu disse que é para cantarmos todos. Como não cantaram amanhã e saia às quatro da tarde. Pronto. Vai, quero ouvir com força. Desculpe, auê. Eu não... Eu não queria amar você. Foi ciúme, sim. Não, 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 não. Muito bonito, muito bonito. Mas eu não te perdoo. Tu ofendeste-me nos meus sentimentos mais profundos. Não te perdoo. Nem que te ponhas de rodilhas. Eu ponho-me de onde? De joelhos, mariposa. Ai. Já estou. Azulhão, vai ter de rezar. Digam lá. Digam lá, se eu deste tamanho não pareço o Marcos Mendes. Se quiseres, se tu quiseres eu reço. Não, 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 não. É melhor não que hoje não estou muito católico. Ah, credo. Não, já é pobre, menino e pau.